Bom dia meus amigos, está tudo bem com vocês? Então é assim, hoje vim fazer a parte número 2 do meu vídeo que se chama Perdido no Tempo O que é este vídeo? Este vídeo pertence a este vídeo é sobre um rapaz que vai ler um livro, um livro de aventura e entra de tal maneira no mundo do livro que esquece do tempo quando se apercebe, já passaram meses e ele ficou a ler o livro Eu vou tentar retratar a minha filmagem, vou tentar retratar a parte número 2 da filmagem porque a parte número 1 eu não tenho, não a fiz Vou utilizar o Pocket 3, que é a câmera que eu tenho atualmente na mão Vou utilizar também o meu telefone, como auxiliar, até porque a primeira parte do vídeo eu fio com o telefone E vamos ver como é que vai sair Espero que gostem, fiquem por aí Até mais